Meus amigos, o Newcastle acabou com o plano do homem com o plano Naemri. Trucidou o plano Newcastle. Cara, hoje a gente viu a diferença de um time que pode brigar pelo título e um time que realmente vai brigar pro G6. Eu sou o cara que mais hype o Aston Villa, mas eu vi gente falando que ia brigar pro G4. Não, a distância ainda é muito grande. O que o Aston Villa fez foi uma boa janela pra dar um elenco e dar opções pro Naemri. E obviamente porque o Aston Villa tem competições europeias no calendário. Mas a diferença ainda do Aston Villa, por exemplo, até pro antigo G4, temporada passada, ainda é muito grande. E o Newcastle evoluiu. O trabalho do New, ó, você vê. Um trabalho de um ano e meio, dois anos, que talvez possa desafiar pelo título. Viu como é tempo? O trabalho, agora, dois anos eu acho. Tá indo no segundo ano. Dois anos. Do Ed Howie, que vai brigar pelo título. Talvez. Pode brigar pelo título. Porque talvez. Se manter essa consistência, dá pra sonhar. Dá pra sonhar, sonhar, sonhar. Mas é um time que, com certeza, vai brigar pro G4, Newcastle. E vai incomodar muita gente. O que não me incomoda nesse time é que ainda falta um zagueiro. Quando você vê, quando você vê no banco, você tem o Lascells e o zagueiro. Você tem o Kraft machucado. Ou seja, dá uma pegada. A dupla de zaga tá encaixada. O Chá e o Botman. Mas no banco quem vem? Precisa de mais um zagueiro. Você vê que é o time que tem elenco. Barnes. Entrou. Gol. É isso que o Barnes te dá. Produção. Gol. Tonale. Joga muito. O encaixe do Tonale é imoral. É imoral. O vídeo que vocês vão ver agora é esse vídeo que eu tinha feito para membros. O efeito, garantias de gols. Super Newcastle, justamente falando desse time físico, intenso, de atletas. Esse é o Newcastle. O Newcastle é um time de atletas. Entendeu? Tem a parte técnica muito bom. Um Guimarães, um Joelito, um Tonale. Mas o Tonale é essa mistura de um cara de intensidade, correria, atletismo. Dá uma pegada pro meio campo. E eu via muita gente falando, ah, italiano na Premier League. Irmão, não interessa ser italiano, do Acre, de Marte ou de Júpiter. O que interessa é que você é capaz de entrar em campo e resolver. O encaixe do Tonale no Newcastle é muito imoral. Peguem o vídeo aí que eu falo dele chegando no Newcastle. O encaixe é muito natural e ele chegou jogando muito. Eu até falei, a adaptação dele vai ser muito tranquila. Porque o jeito do Newcastle jogar favorece o jeito do Tonale. Vocês viram como o encaixe tem a diferença? O Aston Villa, não se enganem, gente. Perdeu, perdeu feio. Mas ele é o homem com o plano. Entendeu? O Aston Villa é o time que vai incomodar muita gente. Outra coisa, pra vocês verem. Amistoso não serve de nada. O Amistoso foi 3x3. O jogo valendo 5x1. Amistoso vale de alguma coisa? Não vale de nada, rapaziada. Fiquem com o vídeo justamente falando desse efeito garantia de gols. Do Super Newcastle, de atletas, de intensidade, do Tonale, do Barnes, entendeu? Como eles buscam esses atletas, entendeu? Então, quando você fala de contratação pro Newcastle, você sabe que já segue um perfil. Grande Vitória amassou o plano do homem com o plano. Mas não se enganem, o plano ainda existe. Tem mais 37 rodadas para o plano. Não subestime o plano do homem com o plano. Mas o Newcastle, cara, se contratar um zagueiro, se manter essa consistência, porque pra brigar pelo título de Premier League tem que ser consistente, amigo. Ó, na reguinha. Você vê, o Aston oscilou muito pra baixo. O que aconteceu? É manter a reguinha. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Galerinha, o que eu falo pra vocês do efeito garantias de gols. Todo mundo sabe que o Morata, 30 anos, não é um central avante de elite. Mas porque ele tá sendo disputado aí por Arábia Saudita, a Inter de Milão tá pensando nele, o Milan tá interessado nele, o Milan quer um 9. Porque esses grandes times, aí ele rodou Juventus, Atleta de Madrid, quer queira, quer não, mesmo ele sendo um central avante comum, ele tá jogando no mais alto nível europeu. Na elite ali, na nata do futebol europeu. O que eu falo pra vocês é o efeito garantias de gols. Aí fala, o potencial saído do Morata abriu, olha isso aqui, abriu um problema futuro para o Atleta de Madrid. Achar um centro avante que possa garantir de 15 a 20 gols sem ser, olha isso aqui, ó, sem ser um titular absoluto. Olha que imoral. Viu como os times estão de olho nisso? Aí você pega as estatísticas do Morata, aí, 22, 23, 15 gols. Vocês escutaram, né? Sem ser um titular absoluto. Aí vamos aqui agora, ó. 18 participações de gols, né? 21, 22. 21 participações em gols. 20, 21. 32 participações em gols. 19, 20. 21 participações em gols. 18, 19. Com minutagem relevante. 15 gols também. Esse aqui foi aonde? Foi pelo Chelsea, né? Foi pelo Chelsea. O cara ainda fez uma... O Morata ainda fez uma temporada de 15 gols pelo Chelsea ainda. 15 gols. Viu? Esse é o efeito garantia de gols. Quando os times contratam o Morata, já pensa nisso. Ele é um cara que te entrega números. Esse é o efeito garantia de gols. Um cara comum, como o Morata, tá aí sendo disputado pelo Pixaldita Inter Milan. Por quê? Efeito garantia de gols. Pra vocês verem como funciona o mercado. Tamo junto. Como assim, BC? Super Newcastle. Cara, esse time do Newcastle, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu quero ver ainda o resto do mercado pra mim ter realmente uma opinião formada pelo Newcastle. Mas, por um lado, eu sei de uma coisa. Esse time vai ser muito chato de se jogar contra, cara. Muito, muito, muito chato, velho. Por quê? Cara, são literalmente super atletas. Super atletas. Olha aqui, eles contrataram o Tonalha agora, né? E já era um time assim. Olha, vamos pegar aqui a escalação ideal do Newcastle. Vou pegar aqui um jogo qualquer aqui. Pronto, vou pegar aqui contra o Asana. Perdeu aqui. Pronto, esse time aqui. Pronto. É praticamente o time ideal aqui. Aqui você poderia colocar o Longstaff no meio campo. O Almiron. Pronto, ó. Imagina que o Almiron é o dono da ponta direita. O Almiron. Aí você vem. Pop, Bunny, Potman, Shaw, Tripper, Joelito, Guimarães, Willock, Isaac, Wilson e Murphy. Cara, me fala aqui nessa escalação aqui o que se arrasta em campo. Talvez o Bunny. Mas ele joga um pouco mais preso mesmo. Mas esse meio campo aqui, esses dois zagueiros, Tripper, é só atleta. Só correria. Só a intensidade. Só aquele atleticismo. A intensidade. A marcação alta. O jeito. Como eu posso falar. É... Até... Low com a intensidade assim. Fora do comum Newcastle. E quando você vê o perfil de contratações. Eles procuram muito isso nos jogadores. Atleta. Vontade. Intensidade. Jovem. Forte. É um time muito... Agora. Agora esquece a parte de movimentação. Cara, me fala aqui desses caras aqui. O Franzinho. Willock. Joelito. Bruno Guimarães. Wilson. Murphy. Almiron. Bunny. Que é outro armário. É só armário, amigo. É só bodybuilder. É o time do... É o time agenciado... Consultoria do Cariani. Eles querem esse time de atletas. E cara. O único time que eu vi que realmente se incomodou com o Newcastle. Foi o Manchester City. Que realmente prendeu o Newcastle. Foi o Manchester City. Até o Bruno Guimarães falou isso aí num podcast. Falando que jogar contra o Manchester City é literalmente outro nível. Parece que os caras tem 15 campos. A gente tem 7. É isso mesmo. Quando você joga contra o City. Então vamos lembrar aquela final de United. O Terrague soube usar muito bem isso. Você via um United muito forte nas transições. Porque o... Nas bolas longas. Porque o Terrague sabia. Cara. Se eu for tocando, tocando, tocando. Cara. Esse time ia ter muito atleta, velho. Aí você vê. Tonalho. A leitura defensiva do Tonalho é perfeita. A aceleração. O poder de corrida. Os movimentos. É do nível do Longstaff. Que é outro cara de muito mais vontade. Intensidade. De pegada. Né? Aí falou aqui em um passe que ele exagerou um pouquinho na força, né? Ó. Apenas qualidade e muito teto. Né? Muito excitante. Cara. E por isso que eu falei. Quando eles contrataram o Tonalho. Aí eu falei. Cara. O encaixe é perfeito, velho. Perfeito. Vamos ver aqui. Não sei se saiu a escalação. Como eles escalaram. Ganharam do Rangers de 2x1. Ó. Ó. Tonalho de primeiro. Anderson. Longstaff. Mas eu acho que o Longstaff foi o primeiro volante. Porque não dá pra ver o mapa de calor. Ó. Botman. Chá. Tripper. Target. Mas não. Time muito atlético. Não tem. O único paradão mesmo. E mesmo assim, cara. É um falso paradão. O Burn. Ele se movimenta ainda. Por que vocês acham que eles querem tanto de Sassi? Ó. 1,90. O maluco é um armário físico, atlético. O problema do de Sassi é com a bola no pé. Eu não achei tão. Tipo assim. Zagueirando. Zagueirando. Ele pode melhorar. Ele é até bom, né? Ele é muito bom no contato ali. Fisicamente. O de Sassi é muito aquele zagueiro que você coloca pra marcar aqueles nove referências. Entende? E tecnicamente eu também não sou tão fofo com ele com a bola. Não é que ele seja ruim. Mas também não é elite. Mas ele é, porra. Postura. Alto. Entendeu? Ele tem um passo. Até o passo longo dele é ok. Mas você vê um atleta. O maluco é outro armário. Quando você vê o Javier Barnes. Correria. Loucura. Poder de fogo. Quando você vê os jogadores ligados ao Newcastle. É só atleta, amigo. É só super atleta. É o super Newcastle. Literalmente nesse sentido, né? De tensidade, de vontade, de sufocar. É um time realmente muito forte. Sabe, rapaziada? Sem fofoca. Carlos Alcaraz. Mano. Eu sempre fui fã desse maluco no Racing. Pra mim ele tem um QI de futebol imoral. Chegou muito bem na Premier League, ó. Ainda fez quatro gols e duas assistências. Jogando de segundo atacante de dez. Pode também ser um segundo volante. Cara. Obviamente. Existe muito hype no Lávia. Mas eu sou muito mais fã do Alcaraz. Eu acho que realmente o Lávia vai ser um monstro. Aquelas opiniões que eu falo nos vídeos é sincera. Velho. Entendeu? Eu acho realmente o Lávia daqui uns anos. Mas, cara. O Alcaraz. Eu acho que esse aqui tem muito talento, mano. Muito, muito talento mesmo. Cara. Jogou bem. Chegou na liga mais forte do mundo. Deixou a marca. A torcida do Southampton já... Saiu umas especulações aí, meio sombria. A torcida do Southampton já ficou altamente tiltada. Por causa do Alcaraz, que ele pode sair. Mas, cara. Independente que ele fique mais um ano na Championship, é bom ficar de olho. Esse moleque é bom. Ele se especulava alguns problemas extracampo lá na Argentina, mas... Até agora ele tá se comportando muito bem na Inglaterra, né? E o pessoal fala de Alcaraz, pensa que é o tenista, né? O Carlos Alcaraz. Não é não. É o Alcaraz mesmo. Cara, joga muita bola. Eu acho que ele tem potencial pra ser um dos melhores meio-campistas da Premier League. Tô apostando alto nele. Cara, por quê? Hoje em dia você acha o meio-campo que ataca bem. Carrega a bola bem. Que marca bem. Mas, cara, o que me chama mais atenção no Alcaraz é a inteligência de jogo. A movimentação. A fisicalidade. Ele é muito atleta com a idade dele. Entendeu? Essa cabeça grande aí, essa cabeçona aí. Bom jogador. Ele jogou de 10, né? Um segundo atacante ali. Às vezes como um falso 9 no Southampton. No Racing. Naquele 4-3-3. Ele pode ser aqueles meio-campistas mais avançados, né? Que joga ali à frente do primeiro volante. No 4-2-3-1. Ele pode ser o segundo volante. Ele pode ser o 10. Cara, eu contrataria ele nem que fosse assim, ó. Contrato o Alcaraz e deixa ele emprestado no Southampton. Nem que seja nesses moldes eu contrataria ele. Gosto muito do Alcaraz. É um dos meio-campistas aí que eu melhor avalio aí por muito, muito, por muito tempo. Quando se falava dele na época do Benfica. Eu achei, caraca, seria muito foda pro Benfica. Mas ele chegou chegando no Southampton. Cara, impressionante. Pouco sentiu a adaptação na Premier League. Pouco sentiu. Mas caiu num time que não ajudou. Bem bagunçado. Ralf Rosenruth. Aí depois o Rubens Séris assumiu. O time caiu. Teve jogos também que não jogou bem. Natural, né? Primeira... Primeiros meses ali na Premier League. Mas fez gol. Participou. Muito ativo na parte coletiva. Muito inteligente. Gente, acionando com muitos passes. Eu achei também na temporada titular ainda. Ó. Um 4x4. Não sei se sabe como titular. Ó. Como titular ainda, né? Jogando como 10. E também no 4x4. Jogou também avançado aqui junto com 9. Ele tem muito. Ele pode ser um cara que pode jogar na função aqui. Do Ward Proz. Pode ter certeza. Cara, muito bom jogador. O Alcaraz. Se eu sou... Se eu sou algum time aí... Nem que... Novamente. Nem que deixe ele... Mais um ano emprestado. Nem que deixe ele. Mas... É uma oportunidade de negócio. Gosto muito do Alcaraz. Na época que o Flamengo especulou ele. Eu também... Cara, contrata ele. Que esse moleque é bom. Belezinha?